Amo quando eu lavo meu cabelo com a linha Lysos, da Izzy, porque ele fica tão macio, mas tão macio, solto assim, sabe? É perfeito pra quando eu quero usar ele solto, sem prender, porque eu uso ele muito preso, né? Lavei ele ontem à noitão, de madrugada praticamente, e eu tinha prometido também pra vocês que eu ia mostrar como eu finalizo minha franja, mas olha como tá lindo, eu não fiz nada nele agora, ó. Gente, ele fica uma seda, vocês não tem noção o que fica. É isso aqui, ó, tá acabando, inclusive meu shampoo tá acabando. Linha Lysos, da Izzy, ele prolonga o efeito de cabelo liso, sem química, tá? Ele protege, ajuda a alinhar frizz, ele tipo desmaia o cabelo, sabe? Só que ao mesmo tempo fica muito solto, porque ele não fica pesado, ele fica muito hidratado. protege os fios, ele tem... é uma linha super inteligente com, assim, de alto, é... alta eficiência, com muita tecnologia, eu sou muito fã da marca. Gente, meu cabelo com essa linha fica perfeito, vocês não estão entendendo. tá? tá? tá?